Além de fazer história com suas músicas românticas e inspiradoras, Roberto Carlos também é um visionário que construiu um verdadeiro império empresarial. Mas você já parou pra pensar como vive este multimilionário? Neste vídeo, você vai conhecer a vida luxuosa do rei Roberto Carlos. E aí galera, meu nome é Cristian Castro e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabe Tudo? E nesse vídeo, nós vamos falar sobre a vida luxuosa do rei Roberto Carlos. E aí, ficou curioso? Então já deixa seu like e comente aí embaixo sugestões de outros artistas pra gente fazer nos próximos vídeos. E claro, se inscreva no canal pra você não ficar por fora de nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Carreira Nascido em 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, município do Estado do Espírito Santo, Roberto Carlos Braga iniciou sua carreira musical na década de 60, dando origem às primeiras manifestações do rock nacional. Ele ganhou o maior reconhecimento ao participar do programa Jovem Guarda nas tardes de domingo na Rede Record. E na época, até atuou em filmes de comédia musicais, como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Já na década de 70, o rei passou para o estilo mais romântico, produzindo músicas que até hoje fazem alegria de muitos fãs apaixonados, como a melodia Além do Horizonte. Desde então, Roberto Carlos se consagrou nas telinhas, participando de todas as edições de Ano Novo da Rede Globo. E não há dúvidas de que Roberto Carlos é um dos maiores, se não for o maior, cantor de todos os tempos do Brasil. Ele é, por exemplo, o artista solo com maior quantidade de álbuns vendidos na história da música popular brasileira, tendo mais de 140 milhões de cópias vendidas. E, claro, sem contar todos os prêmios que ele já recebeu, tendo ganhado 6 grêmios latinos, entre muitos outros prêmios. Carro Além de gostar de carros antigos, como o próprio cantor já fez uma música sobre seu Callihan Beck, Roberto Carlos também usufrui de verdadeiros carros modernos de luxo. Um dos modelos que o artista já foi visto dirigindo é um Audi R8 Spyder, na cor vermelha, equipado com o motor V10, podendo chegar à velocidade máxima de 313 km por hora e acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,1 segundos. O preço deste veículo varia bastante, podendo chegar a custar mais de R$ 1,5 milhão. Além de carros luxuosos, o rei também gosta de colecionar carros antigos e clássicos. Ele possui, por exemplo, um Cadillac vermelho, uma réplica de um Callihan Beck azul, entre alguns outros. JATINHO Roberto Carlos já investiu em duas aeronaves particulares para ajudar com sua agenda, que sempre esteve cheia de compromissos. Ele possui um jato mais antigo da marca americana Gulfstream, uma sofisticada máquina executiva bimotor, que era apenas utilizada pelo cantor para voos nacionais, podendo levar até oito passageiros. Mas o preferido do rei é o modelo G280 da mesma marca, que possui maior autonomia para voos internacionais, podendo viajar de São Paulo ao Caribe, sem a necessidade de reabastecimento. O preço que Roberto Carlos desembolsou em 2015, para adquirir este incrível jatinho que está sempre à sua disposição, foi cerca de R$ 60 milhões. E para quem tiver algumas dezenas de milhões sobrando na conta, o Roberto Carlos está vendendo o seu jatinho mais antigo. E talvez ele esteja vendendo, porque esse jatinho, ele não tem autonomia para fazer viagens internacionais, sem precisar reabastecer. Isso porque o rei sempre está indo viajar para a Europa. IATE Não é segredo que o rei é apaixonado por embarcações de luxo. Ao todo, ele já teve quatro iates, sendo todos nomeados em homenagem à sua mãe Laura. Ele possui, por exemplo, uma embarcação de 38 metros de comprimento, que demorou cerca de oito anos para ser construída, com todo o perfeccionismo do rei, nomeada Lady Laura III. Outra embarcação de Roberto que foi vendida recentemente é o iate nomeado Lady Laura IV, do modelo Falcon 115 de 35 metros de comprimento, sendo uma versão menor e mais moderna do Laura III. O luxuoso iate possui cinco suítes, sala de estar e jantar, cozinha, além de contar com um sistema de isolamento termoacústico, tudo isso para trazer conforto ao cantor. Uma curiosidade é que foi o cantor Gustavo Lima quem comprou o iate do rei Roberto Carlos Lady Laura IV, tendo que desembolsar cerca de 25 milhões de reais. E para quem não sabe, é muito caro ter que manter um iate particular. Tem que gastar, por exemplo, com Marina, que é o local onde o iate fica guardado, com manutenção, com seguro e muitas outras coisas. Estima-se que só para manter o iate parado, custe pelo menos 10% do valor total dele. Ou seja, o Gustavo Lima está desembolsando cerca de 2 milhões e meio de reais por ano para mantê-lo. Casa Apesar de bastante famoso, Roberto Carlos é bastante discreto quando o assunto é sua moradia. Muitos sabem que ele mora em uma bela cobertura no edifício Golden Bay, localizado no bairro Nobre da Urca, no Rio de Janeiro, possuindo uma vista privilegiada para a praia e para o Cristo Redentor. Mas pouco se sabe sobre o interior da residência. E para se ter ideia do valor do apartamento do cantor, alguns imóveis na mesma região custam em média 4 milhões de reais. E ele também possui dois apartamentos luxuosos de 80 metros quadrados cada no 33º andar do edifício Horizonte JK, na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, sendo o edifício construído pela empresa do próprio cantor, que investe no ramo imobiliário. Cada um de seus apartamentos estão avaliados em mais de 2 milhões e 400 mil reais. E é muito bacana ver como os fãs do Roberto Carlos têm um carinho tão grande por ele. No dia do aniversário do rei, por exemplo, eles sempre vão na porta do apartamento no Rio de Janeiro dar parabéns para o rei. E para quem não sabe, é possível visitar a casa do Roberto Carlos em sua cidade natal, onde ele viveu até os 13 anos de idade. O local foi restaurado e virou uma espécie de museu contando a trajetória da vida do cantor. Negócios Além de cantor, Roberto Carlos possui empreendimentos milionários. Ele possui desde 2011, por exemplo, uma empresa na área imobiliária, a Emoções Incorporadora, que já construiu alguns edifícios surpreendentes. O prédio residencial e corporativo Horizonte JK, por exemplo, onde, inclusive, o cantor possui dois apartamentos, possui uma infraestrutura moderna e sofisticada, com uma área de lazer completa, com academia, piscina, sala de pilates e muito mais. Além de possuir uma vista privilegiada para um dos bairros mais nobres de São Paulo. Outro edifício construído pela empresa fica localizado em Goiânia, no Jardim Goiás, um dos bairros mais caros para se morar na cidade. O empreendimento de mais de 3,5 mil metros quadrados, distribuídos em 46 andares, ainda está em construção, mas promete ser um prédio de luxo, com apartamentos de até 500 metros quadrados. Apenas conhecendo um dos apartamentos decorados de 204 metros quadrados e 4 quartos, já é possível visualizar o requinte do edifício, podendo desfrutar da vista direta para o Parque Flamboyant. E além desse negócio, Roberto Carlos também possui uma empresa especializada na organização de seus cruzeiros marítimos, responsável pelo projeto Emoções em Alto Mar, realizados ao menos uma vez ao ano. E para quem tiver interesse em passar 5 dias em um navio, com direito a um show do Roberto Carlos, pode chegar a desembolsar cerca de 12 mil reais por pessoa. E como já não se bastasse, o rei também investe no setor agropecuário, participando de leilões de touro de raça para comercialização de sêmen. E muita gente se pergunta, qual é o verdadeiro patrimônio do artista que ultrapassa as gerações fazendo sucesso com suas músicas? Como cantor, Roberto Carlos possui o caixão mais alto do Brasil, faturando, em média, 1 milhão de reais por show. E ele é tão poderoso que estipulam que Roberto Carlos até chegou a orçar 25 milhões para a Chevrolet fazer uma campanha usando uma paródia da sua música. Trocando o trecho, esse cara sou eu por esse carro sou eu, mas a empresa não aceitou a proposta. Já no YouTube, o cantor continua tendo suas músicas bastante reproduzidas até hoje, atingindo cerca de 20 milhões de visualizações no mês, o que representa aproximadamente 100 mil reais mensais. E com tantos anos de sucesso, e com o acúmulo de todas as suas rendas com a venda de discos, empresas, contrato com a Globo, cachês dos shows e propagandas, algumas fontes afirmam que o rei possui um patrimônio próximo de 500 milhões de reais. Mas ele também não parece pensar em se aposentar tão cedo, já que com quase 80 anos, o rei continua fazendo muitos shows por todo o Brasil. E pra quem não sabe, Roberto Carlos possui um contrato de exclusividade com a Rede Globo desde 1974. E tudo isso pra praticamente aparecer uma única vez no especial de final de ano da emissora. E não se sabe ao certo qual é o valor desse contrato com a emissora, mas existem fontes que estima-se que seja mais de 10 milhões de reais por ano. E eu aposto que você não sabia muito dessas coisas sobre a vida do rei Roberto Carlos. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like e comente aí embaixo sugestões de outros temas pra gente trazer nos próximos vídeos. E claro, se inscreva no canal pra você não ficar por fora de nenhum vídeo novo. Então, até a próxima. Valeu! Bora lá para o próximo vídeo. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.